O que é a cozinha comigo? Olá e bem-vindos ao Cozinha Comigo. Eu sou o Júlio Amaral e hoje trago-vos um desafio. Coisa simples, mas que dá sempre jeito de fazer. Vamos fazer um rolo de carne. Para isso vamos depisar um miolo de pão. Eu fui à batedeira e bati uma fatia de pão. Uma cebola pequenina. Um bocadinho assim mínimo de pimento. Um ovo para depois ligar isto tudo. 800 gramas de carne de vaca picada. sal, pimenta e azeite não tem nada a saber vamos começar por pôr aqui a nossa carne picada para dentro desta taça para amassarmos isto tudo o pau chega aqui mais perto se calhar para poderem ver melhor esta taça é escura mas vamos assim começar por picar a cebola, damos-lhe 4 cortes em vez dos 2 que costumamos dar e vamos picar assim fininha vai-nos dar aqui um gosto bom no rolo depois juntamos o pimento assim muito fininho também que vão ver que faz diferença entretanto, hoje mais cedo do que o costume ligam o forno no máximo, se faz favor porque depois o rolo vai para o forno também há quem faça no tacho e podia-se fazer no tacho, mas vamos fazer no forno e depois de termos isto tudo mete-se o ovo no fim para ligar e vai e vai assar para o forno acho que já temos cebola suficiente esta assim chega-nos vamos fazer o mesmo com o pimento vamos dar assim uns cortes assim muitos cortes para depois o cortarmos muito fininho se vir em assim vamos ver e agora vamos assim muito fininho cortando cuidado com as facas cuidado com as mãos agora voltamos a dar assim uns golpezinhos para continuar a cortar depois isto junta tudo pomos um bocadinho de azeite no fundo aqui deste pirex de ir ao forno e é só pôr no forno depois tem mais ou menos 40 minutos para assar vamos primeiro dar já aqui uma mistura dela nisto tudo amassam assim bem virilmente para isto tudo ligar a cebola e o pimento dão aqui um sabor extra à carne vai ficar espero eu delicioso claro que já sabem se imaginarem não gosto de pimento não gosto de pimento não põe não é põe outra coisa qualquer ou não põe nada pode fazer simplesmente nem pode nem pôr cebola pode fazer simplesmente com o pão ralado e o ovo vamos agora pôr aqui uma roddela de pimenta assim boa generosa e vamos pôr nossa pitada de sal e vamos voltar a amassar amassamos como se fosse pão vai para dentro vai para dentro vai para dentro assim agora vamos pôr o miolo de pão vamos digo uma fatia de pão batida fazem o mesmo vamos incorporar isto tudo hoje é mesmo a bruta tem que ser senão não fica bem vão virando assim misturando 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 e agora por fim para ligar tudo vamos adicionar um ovo o ovo já sabem põem a boiar se boiar deitam fora se não boiar utilizamos o meu não boiava não é? então já temos carne picada cebola e pimento picado um bocadinho de pão de pão ralado sim de miolo de pão não é pão ralado é miolo de pão temos o tempero e faltamos só o ovo o ovo está e agora sim vamos ligar isto tudo com o ovo as mãos vão ficar imundas mas já sabem cozinha com o amaral é sempre com as mãos imundas agora isto sim liguem bem estou aqui um bocadinho por fora mas também é normal amassar bem podem assim apertar e deixar escorrer depois é para isso que existe a água e o detergente é para lavarmos as mãos e pronto temos aqui o nosso a nossa misturada feita e agora vamos fazer um rolo com as mãos fazemos assim primeiro uma bola vamos tirar isto agora assim fora fazem assim uma bola como vêem vêem-se assim as coisas todas ligadas não é e agora vamos pôr assim aqui e vão-me dar só um segundo para lavar as mãos não nem é preciso vamos assim aqui pôr vemos aqui o pau-dama aqui uma ajuda e vamos buscar o rolo de cozinha milagroso e assim já podemos limpar assim só as mãos para não sujar aqui a garrafa de azeite toda vamos pôr aqui um fundo de azeite no pirex um bocadinho antes e ele faz o resto e agora sim pegamos aqui na nossa bola há quem ponha pão ralado à volta eu não ponho mas isso depois como vos digo é para variar eu dou eu dou para ir para casa as bases e depois fazem como gostam fazer assim um rolo vêem mais ou menos o tamanho e vão ajeitando isto se for mais fininho tem menos tempo de forno se for mais gordo tem mais tempo de forno vamos pô-lo assim mais fininho para também ficar melhor ali na travessa e vamos pôr assim voltar aqui a limpar as mãos ao papel enquanto o pau mostra o aspecto que assim já vou lavar como pedi o forno está ligado no máximo pré-aquecido e agora com a boleia do pau vamos enfiar o nosso rolo e vamos ter aqui 40 minutos forno no máximo para já daqui a sensivelmente daqui a sensivelmente um quarto de hora vamos deixar estar assim no máximo e daqui a um quarto de hora eu venho cá vamos pôr no médio isto está a mais 25 minutos e depois é só fatiarem e porem no pão fazer um bocadinho de arroz e tem o jantar feito depois a imaginação fica convosco até já obrigado passou então sensivelmente um quarto de hora vamos só se despreitar como vêem ele está ali a cantar está um cheirinho ótimo vamos pôr então no médio e temos agora mais 20 minutos 25 minutos até já passaram mais os 25 minutos que faltavam no forno do médio e temos então aqui o nosso rolo de carne o que é que lhes parece ficamos a saber fazer um rolo de carne uma coisa muito simples mas que dá imenso jeito de saber fazer mais um bom momento a vida é feita de momentos e hoje baixinho muito obrigado tchau tchau